Olá, meus queridos, muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre a liberação, o divórcio energético dos pets, que foi muito solicitado por vocês. E eu vim aqui hoje entregar aqui para você como que você pode fazer e por que que você pode fazer e por que que é importante também fazer essa liberação. Então, nós como seres humanos, a gente emite muita energia, a nossa casa emite muita energia. E os nossos animais de estimação, os nossos pets, eles estão aqui para transmutar essa energia, né? Então, a gente está aqui passando essa energia para eles. E eu vim trazer para vocês hoje essa consciência de que você precisa liberar a energia do seu pet, que você precisa liberar ele para ser quem ele veio para ser. Porque eles trazem automaticamente essa condição, essa necessidade de transmutar energias, principalmente cães e gatos. Mas isso você pode fazer para qualquer animal de estimação, certo? Então, eu vou trazer para vocês aqui uma visão do porquê que isso acontece. Os animais, eles são, os animais, as plantas, eles são filtros energéticos que estão ali filtrando o nosso ambiente, a nossa energia, dos nossos visitantes. Se você tem uma empresa da sua empresa também. Então, eles estão ali para transmutar. Existe também a forma do sistema familiar, ele trazer para o sistema familiar, que eles acabam se tornando membros da família, né? Que quer ou não, eles estão ali com a gente o tempo todo, são nossos companheiros e eles fazem, começam a fazer parte desse sistema familiar. Às vezes, se colocando, né? Às vezes, pessoas adotam um animal de estimação como um filho, né? E isso traz ali, conota o lugar desse filho, né? Animal de estimação é para ser animal de estimação, não é para ser um filho, exatamente. Mas muitas pessoas trazem isso, né? Como uma imagem do filho ali, como, às vezes, como substituição de um filho que se foi, ou um filho que você não teve, e você coloca ali ele nessa posição, que acaba desequilibrando ali toda a parte do sistema familiar. Então, estou trazendo para vocês hoje esse apelo, né? Para que vocês olhem o seu animal de estimação como seu companheiro, como um animal de estimação, não como parte da família, mesmo ele fazendo parte da família, tá? Fazer essa consciência para vocês. E, então, a gente precisa liberar esse animal de estimação, para que ele venha, né? Fazer o que ele vem fazer, viver a sua autonomia, tá? E eu vou trazer aqui uma meditação para vocês, mas eu vou dar alguns exemplos também de alguns casos que eu já atendi, né? Eu faço também alinhamento de aulas e chakras de animais, como vocês já sabem, que é muito importante ser feita, né? Até porque nossos animaizinhos, eles trazem ali um chakra extra, que chama braquial, que é onde ele faz a absorvição da energia, tá? Então, é necessário fazer essa limpeza, é necessário fazer esse desenmaranhamento ali energético, tá? Então, eu vou trazer essa meditação para vocês, para vocês fazerem sempre que vocês quiserem, sempre que vocês verem ali que o seu animal está precisando, tá? Eu já tive também casos de pessoas que o animal absorveu a doença ou um tratamento de alguém da família, alguém muito próximo, né? Já teve animais que absorveram energia, por exemplo, da mãe da minha cliente, que estava passando por um processo de tratamento de quimioterapia, e ele absorveu essa energia, e o animal estava indo já para ser feita a eutanásia, tá? E a gente fez o tratamento dele, ele está muito bem até hoje, feliz e saltitante, mas precisou fazer esse divórcio energético, cortar esse cordão, vocês vão ver aqui na meditação que eu vou trazer hoje, para vocês cortarem esse cordão. O que acontece energeticamente? A gente cria vários fios energéticos, né? Entre nossos animais de estimação, entre nossas famílias, membros da família, os filhos principalmente, né? As mães têm a dificuldade ali de cortar esses cordões, mas hoje eu vou falar somente dos animais de estimação, depois eu vou fazer um vídeo só sobre filhos também, como você pode liberar os seus filhos. Então, vamos fazer hoje uma forma de meditação, essa meditação você pode fazer quantas vezes você quiser, quantas vezes for necessário, quando você vê que seu animal está ali absorvendo alguma energia, né? Que você quer cortar esse vínculo, você pode voltar aqui e fazer essa meditação, pode também passar para os seus amigos e para os seus familiares, que vai ajudar muito eles a fazer a liberação dos nossos animais peludinhos. A minha não é peludinha, mas é um animal de estimação lindo e maravilhoso, né? Nossos pets. Certo, gente? Então, vamos lá para a gente já começar essa meditação e para você fazer essa liberação. Vou colocar aqui na tela uma outra imagem, tá? Para vocês irem acompanhando e eu vou falar, vou aumentar um pouquinho o volume aqui do nosso, do nossa meditação e nós vamos fazer agora essa meditação. Então, você procura um lugar bem calmo para você ficar, certo? Se possível, traga o seu pet para perto de você, se possível, segurar no seu colo é melhor ainda, tá? Mas traga sim, se você conseguir. Se você não conseguir, eu vou te guiando aqui nessa meditação, como é que você pode fazer para se alinhar ali com a energia do seu pet. Certo? Então, agora eu convido vocês, né? Para fazer essa meditação, para que vocês aí se relaxem, sentem, o beitem, o que você achar melhor. E para começar, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos respirar profundamente. Quando eu digo profundamente, é você respirar com a sua respiração lá no diafragma, lá na sua barriga, né? Fazer aquela meditação que um bebê faz quando nasce. Então, fecha os seus olhos e respire bem profundamente, inalando e exalando bem lentamente. Você pode fazer também a meditação 4, 7, 8, que é 4, 4, inspiração, segura por 7 segundos e expira em 8 segundos. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Respirando profundamente e lentamente. Vamos repetir 4, 5 vezes, até você sentir seu corpo relaxando, lá desde os seus pés, as suas pernas, o seu quadril, o seu tronco, os seus braços, as mãos, os seus dedos, o seu pescoço, a sua cabeça. Vai liberando a sua face, abre um pouquinho a sua boca, deixe que toda a atenção vá embora. E você vai se conectando nessa meditação. Agora, visualiza uma luz branca vindo lá do céu, uma luz branca, brilhante, entrando pelo seu chakra coronário, passando por todos os chakras, conectando você lá com a luz da terra. Imagina agora essa luz brilhante envolvendo você e o seu pet. Se você não está segurando, pode imaginar no seu colo. Deixe essa luz branca e brilhante envolvendo vocês. É uma luz pura, cheia de amor e de cura. Agora, sinta essa luz preenchendo o seu corpo, o corpinho do seu pet. A cada respiração, imagine essa luz retirando e dissolvendo qualquer energia negativa, estresse, doenças que seu pet pode ter absorvido. Veja essas energias se transformando em luz e se dissipando no ar. Imagine saindo do corpinho do seu pet, toda essa carga, essa energia. E vá limpando, colocando essa luz branca e brilhante dentro do corpinho dele. Agora, você vai visualizar uma corda de energia ligando você e o seu pet. Saindo do seu chakra coronário, ligando com o chakra coronário dele, no centro do peito dele. Como se fosse um cordão ligando você a ele. Essa corda, ela representa uma conexão energética entre vocês. Agora, imagine se pegando uma tesoura de luz e vá cortando lentamente essa corda, suavemente. Liberando qualquer energia que não pertence ao seu animal de estimação. Vá cortando devagar, liberando ele de toda essa carga. Sinta o alívio e a leveza dessa liberação. Continue aí respirando profundamente e sentindo a paz e o amor, preenchendo o espaço entre você e seu pet. Não mais um cordão, mas uma energia de amor. Agora, mentalmente, você vai dizer para o seu pet. Você está livre para ser quem você é. Não precisa mais absorver minhas energias, da família e do ambiente. Eu te libero com amor e com alegria. Permaneça nesse estado de paz por alguns momentos, sentindo essa conexão de amor saudável entre você e seu pet. Fique ali um pouquinho mais, segurando ele no seu colo, inundado dessa liberação, dessa energia de paz, de amor, de saúde, entre você e seu animalzinho de estimação. Quando você estiver preparado, comece a voltar lentamente para o seu corpo, mexendo aí os seus dedos, mexendo os seus pés e vai se conectando com essa energia novamente. E vamos voltar lentamente para o seu corpo e vamos liberando você agora de toda essa energia. Eu queria dar meus parabéns para você por liberar energeticamente o seu animal de estimação. Pratique essa meditação quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar. Volte aqui, passe para os seus amigos, para os seus familiares. Lembre-se que seu pet vai ser muito mais feliz e muito mais saudável se ele se sentir liberado de toda essa carga que ele quer e gosta de carregar. Então, trabalhe no seu ambiente também. Faça do seu lar um ambiente limpo, harmonioso, para que ele tenha somente alegria e não precise ficar pegando mais essa energia negativa para ele. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos e familiares. Volte aqui quantas vezes você achar necessário. Novamente, quero te dar os parabéns por ter tido essa visão, essa vontade de vir aqui liberar seu pet. E com certeza ele vai ser muito grato a você. Gratidão e até o próximo vídeo. Namastê.